Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo vai a campo nesta segunda-feira, podendo voltar ao G4, e enfrenta um adversário que atualmente está no Z4. Contudo, a diferença de pontos para o Goiás é de apenas 3 pontos. Para o comentarista Paulo César Vasconcelos, é possível esperar um bom jogo e bastante equilíbrio. Ele analisou o confronto. O Botafogo é um time em construção. Luiz Castro consegue cada vez mais fazer os jogadores entenderem suas ideias. E quando joga no Newton Santos, tem o apoio do torcedor, fora de casa também, mas no Newton Santos é mais acentuado. Enfrentará uma das equipes mais bem treinadas do futebol brasileiro, Jair Ventura, é um dos melhores técnicos da nova geração. Será um jogo equilibrado. Exigirá de um lado e de outro muita atenção, concentração, dedicação e jogar futebol, afirmou PC Vasconcelos. O Botafogo soma 12 pontos e quer a reaproximação do pelotão de frente do Brasileirão. O líder Corinthians tem 18. Quem abre o G6 está com 14. Para subir na tabela, o time carioca precisa evitar o terceiro jogo seguido sem vitória, já que vem de uma derrota e um empate. O time do Botafogo promete algumas mudanças para a partida desta noite. Na defesa, Hugo tem chance de ser titular na lateral esquerda. No meio de campo, Tietê, Lucas Fernandes e Patrick de Paula brigam por duas posições. No banco de reservas, as novidades são as possíveis voltas de Joel Carli e Vinícius Lopes, recuperados de problemas físicos. Time provável, Gatito, Saravia ou Daniel Borges, Kanu, Cuesta, Hugo, Oyama, Tietê ou Patrick de Paula, Lucas Fernandes, Diego Gonçalves, Vitor Sá e Erisson. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Tietê, Lucas Fernandes, Diego Gonçalves, Vitor Sá e Erisson.